Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast diário gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Trump fez acusação diretamente para o Brasil e para a Argentina por causa da alta do dólar. Ele disse que os dois países estão desvalorizando de propósito as moedas e assim prejudicando os Estados Unidos. Olha, o Brasil foi pego de surpresa por umas tweetadas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bem no início da semana. Ele escreveu, Brasil e a Argentina têm liderado uma desvalorização maciça de suas moedas, o que não é bom para os nossos produtores rurais. Portanto, com efeito imediato, eu vou restaurar as tarifas de todo o aço e alumínio que foram enviados aos Estados Unidos a partir desses países. O Donald Trump acusou os dois países de provocar a desvalorização de suas moedas de forma deliberada. A proposta do episódio de hoje, aqui do 15 Minutos, é tentar entender o que pode estar por trás dessa decisão do presidente norte-americano. E para isso, eu convidei o Fernando Jasper, que é editor de República aqui da Gazeta do Povo. Se for o caso, eu tenho o canal aberto com ele. O Jasper, numa das tweetadas aí, o presidente Trump falou que Brasil e Argentina estariam de maneira deliberada provocando a desvalorização de suas moedas. Como é que funciona isso? É desse jeito mesmo? É, não é bem o que ocorre, pelo menos no Brasil. A gente sabe que a China, por exemplo, a China faz isso com alguma frequência. Vai lá, deixa a moeda deles se desvalorizar, porque isso torna as exportações chinesas mais competitivas. Qualquer país, quando sua moeda perde valor em relação ao dólar, fica bom para o exportador. Ele pode vender seu produto um pouquinho mais barato, porque quando ele vai trocar o dólar pela moeda do seu país, ele ganha mais dinheiro. É vantajoso. Fica mais competitivo. A gente sabe que o dólar está subindo no Brasil, o que realmente significa que é uma desvalorização do real, e isso em tese pode sim ajudar nossos exportadores. Mas não existe, a nosso ver, uma ação deliberada do governo para isso. A gente vem tratando nas coberturas, inclusive aqui mesmo, no podcast, sobre a alta do dólar, por exemplo. Existem vários fatores que fizeram o dólar subir frente ao real e frente a várias outras moedas do mundo. Uma delas é a própria guerra comercial de Estados Unidos contra a China. E aqui fatores internos, a queda da taxa básica de juros, o que é uma coisa boa para a nossa economia, ela acaba fazendo alguns investidores tirarem dinheiro do Brasil, porque o título público está remunerando menos. Sim. Tiram o dólar daqui e levam para outro lugar. Isso também faz o dólar subir. Tem uma série de fatores que provocam a alta do dólar, mas não há notícia, pelo menos não há evidência, de uma ação deliberada do governo. O que a gente viu do governo, especificamente, mais recentemente, foi uma declaração do Paulo Guedes, nosso ministro da economia, lá em Washington. No início da semana passada, ele convocou a imprensa brasileira e, no mesmo dia, naquela mesma ocasião em que ele falou do AI-5, por exemplo, ele também falou sobre o dólar e disse, olha, é bom o pessoal ir se acostumando com essa taxa de dólar mais alto, dando a entender que isso é por questões estruturais, questões variadas que fazem o dólar estar nesse patamar e disse que para o pessoal era bom o pessoal ir se acostumando, enfim. Paulo Guedes também afirmou que não teme eventuais efeitos da alta do dólar sobre a inflação. Não tem problema nenhum, absolutamente nenhum. A inflação está caindo, está 2,5 na margem, quer dizer, qual o problema do dólar foi para 4,20, 4 e qualquer coisa, problema nenhum, zero. Nem inflação ele está causando. Ele está só mudando preços relativos. Nós vamos exportar um pouco mais e importar um pouco menos. Quer dizer, isso pode ter sido lido, lá nos Estados Unidos, como, no mínimo, uma certa despreocupação demais do governo brasileiro com o patamar do dólar. Agora, realmente, uma ação deliberada da parte do Brasil, a gente não vê não nesse sentido. Essa acusação do Donald Trump ficou bem esquisita. Só se ele quis dizer realmente isso, que as declarações do Paulo Guedes, enfim, as afirmações estariam sinalizando essa ação deliberada. Se bem que ele colocou no mesmo balaio a Argentina, então não faria sentido. Exatamente. Gente, ele misturou uma coisa com a outra, na Argentina o atual presidente também é um aliado americano, só que lá, como a gente sabe, logo haverá troca de governo, foi um opositor quem venceu a eleição. Pois é. Bom, em relação à decisão especificamente das tarifas de importação do aço e do alumínio, Jasper, tem gente tratando, e há análises que tratam, como uma retaliação do governo Trump aqui ao Brasil. Como exatamente pode ser feita essa relação? Será que pode ser classificado como uma retaliação mesmo? Pode ser vista assim, pelo menos é a maneira como muita gente tem interpretado. Por quê? Lá nos seus tweets, o Donald Trump mencionou o prejuízo que essa desvalorização das moedas do Brasil e da Argentina provocava aos fazendeiros americanos. Então, ele deve ter entendido que, enfim, os produtores brasileiros, os produtores agrícolas estão saindo em vantagem por causa dessa questão da moeda e aí ele disse que isso prejudica os americanos. A verdade é que os americanos concorrem com os brasileiros em boa parte de sua produção agrícola e produção de carnes. Então, nós somos concorrentes deles. A gente vende para os mesmos países produtos parecidos. E aí o Trump vem e anuncia uma sobretaxa para aço e alumínio. Quer dizer... Não tem muita relação, supostamente, às indústrias aí. Exatamente. Existe uma relação muito indireta entre a produção de aço e alumínio e o agronegócio, mas nenhuma relação direta. Quer dizer, parece ter sido uma forma que eles tiveram de mandar algum recado para Brasil e a Argentina. Então, quer dizer, olha, vocês estão prejudicando nossos fazendeiros, então a sua indústria de aço e alumínio vai ter que pagar mais caro, vai ter dificuldade para vender lá nos Estados Unidos com uma sobretaxa tão grande sobre as importações. É bom lembrar que no ano passado o mesmo Trump havia anunciado essa sobretaxa, 25% para o aço e 10% para o alumínio, em março de 2018. Em agosto ele foi lá e desfez, ele tomou uma medida que na prática anulou, então essa medida inicial de sobretaxa tinha sido anulada, não estava mais prejudicando os produtores daqui. Agora, o que ele fez foi reestabelecer aquelas tarifas mais altas que ele inaugurou lá em março do ano passado. Então, a gente vê uma retaliação por isso. Ele falou lá que os fazendeiros dele estavam sendo prejudicados e aí propôs uma medida que na prática não tem nada, não tem muito a ver. Parece realmente que ele está mandando um recado e a gente vê alguma aproximação do governo Bolsonaro com líderes chineses, né? Sim. E a gente sabe que o Brasil está vendendo mais carne para a China por um fator também que tem a ver com a questão sanitária. A China teve que exterminar uma boa parte lá de seus rebanhos por causa de peste suína e aí acabou que eles estão tendo que comprar mais carne do mundo e os brasileiros estão se dando muito bem nisso, os vendedores, os produtores de carne. Sim. Que para o consumidor a carne ficou mais cara por causa disso. Exatamente, né? E essa aproximação, inclusive, Brasil e China foi tema do podcast aqui ontem, você pode procurar aí no nosso feed, na questão da tecnologia do 5G também, da implementação da infraestrutura do 5G aqui no Brasil, que também envolve aí uma questão geopolítica que envolve China e Estados Unidos também, né? Exatamente. Os americanos não estão gostando nada disso, dessa possível parceria do Brasil com a empresa chinesa lá, Huawei. Huawei, exatamente. Para a gente fechar, Jasper, ainda sobre a questão aí do aço e do alumínio, né? O governo Bolsonaro vai tentar reverter isso, pelo menos é o que se imagina, né? Até teve algumas primeiras reações já do presidente Bolsonaro. Vou falar com o Paulo Guedes hoje, alumínio? Isso. Vou falar com o Paulo Guedes agora, tá? O senhor pretende conversar com ele? Vou conversar com o Paulo Guedes, se for o caso. Eu tenho um canal aberto com ele. O senhor acha que dá para voltar isso? Eu converso com o Paulo Guedes e depois eu dou a resposta, pô. Mas não tem que recuar, ok? Será que é possível essa reversão e como é que vai funcionar esse processo aí daqui para frente, será? Bom, agora é o trato dos diplomatas, né? Então até o Itamaraty e o Ministério da Economia soltaram uma nota afirmando que vão conversar, tentar desfazer isso. Eu acho que é possível, talvez até provável, um recuo do presidente norte-americano que ele desfaça essa medida unilateral que ele anunciou, porque isso já ocorreu outras vezes no governo americano, inclusive nas negociações com a China. A gente já cansou de ver notícia, de dar notícia sobre o Trump anunciando barreiras aos produtos chineses. No dia seguinte, dois dias depois, ele desfazia ou mesmo nem sequer implementava na prática aquilo que ele havia anunciado. E eu acho que vai haver sim uma negociação porque o governo brasileiro sentiu o golpe. O governo brasileiro não conseguiu, nem os bolsonaristas mais fiéis e convictos arraigados conseguiram defender lá muito bem, explicar pelo menos isso que o Trump fez. O melhor que eles conseguiram foi dizer, olha, o Trump está sendo um bom presidente para os americanos. Ele foi eleito para defender os interesses do povo americano e está fazendo seu papel. Agora, ninguém consegue dizer como um, teoricamente, aliado brasileiro vai lá e do dia para a noite, da noite para o dia, toma uma medida dessa sem um telefonemazinha sequer. Pois é. Eu acho que o resumo da ópera, nesse caso, independente do que vai acontecer a partir de agora, se foi um recado ou não, é aquela famosa e antiga fala do amigos, amigos, negócios à parte. Exatamente. Ou supostamente amigos, vamos dizer assim, nas relações diplomáticas, uma aproximação de governos e tal desde o começo, presidente Bolsonaro, presidente Trump, mas quando fala de negócios, falando também de um negócio que interessa muito ao candidato à reeleição Trump, aí fica mais à parte mesmo dos negócios. Os eleitores dele, muitos dos eleitores estão lá no cinturão da produção agrícola americana, é gente que tem muito interesse em concorrer com brasileiros aí nesse campo. E uma outra frase, lembrando essa que você disse, Márcio, nas relações internacionais usa-se muito, países não têm amigos, têm interesses. O Trump está cuidando dos interesses dele, agora o Bolsonaro vai ter cuidado também. Pois é. Bom, cobertura completa também deste caso, você acompanha na Gazeta do Povo. Fernando Jasper, editor de República. Obrigado, Jasper. Até a próxima. Valeu, até. O que nós queremos é que a legalização traga recursos para os diversos setores no Brasil. Vai gerar impostos, cerca de 15 bilhões de reais anualmente, vai gerar empregos, 600 mil empregos diretos, além da cadeia produtiva. Eu questiono os números que são apresentados como ganho na forma de receita, na forma de arrecadação de impostos. Eu questiono o número de empregos que serão gerados. Nós não temos sistemas e não temos quadros. Não temos, portanto, condições de evitarmos que o ambiente do jogo seja um ambiente favorável à prática de caixa 2 ou lavagem de dinheiro. Recentemente, deputados do chamado Centrão, na Câmara, retomaram uma certa ofensiva para tentar liberar a abertura de cassinos aqui no país. Pois é. O presidente Jair Bolsonaro chegou até a ser consultado para saber se o governo apoiaria um projeto com esse teor, mas não deu resposta definitiva. Será que teríamos uma liberação novamente dos jogos de azar no país? Esse caso envolve muitos aspectos e eu chamei aqui no 15 Minutos o Olavo Soares, repórter da Editoria de República, aqui da Gazeta do Povo, em Brasília. Ele que está acompanhando também este caso. Olavo, essa questão aí da possibilidade de liberação de cassinos, de jogos aqui no país, de certa maneira, ela expõe aí uma dificuldade de negociação dentro do grupo de aliados do governo Bolsonaro. Quais que são os dois lados dessa moeda e por que que há essa dificuldade, hein, Olavo? Bem, olá, Márcio. Olá, pessoal. Um prazer falar com vocês. Então, Márcio, a gente está vendo nesse caso uma disputa, digamos assim, entre dois grupos que são muito importantes dentro do governo Bolsonaro, que sustentam o governo, de certo modo. E dois grupos que, nesse caso da legalização do jogo, têm posições completamente diferentes. De um lado, é a parte mais liberal do governo, a parte que enfatiza o liberalismo econômico, né, que é a intenção de fazer um governo que seja estimulante aos negócios, para que os empreendedores possam fazer suas realizações, enfim. E esse lado, evidentemente, ele quer que o jogo seja liberado, né, sob a alegação de que o jogo vai trazer mais empregos, vai estimular o turismo, esse tipo de coisa. E a gente tem, dentro do governo desse lado, o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia e também o presidente da Embratur e também o ministro do Turismo, o Marcelo Alvaro Antônio. Os três deram declarações públicas. Aliás, o Paulo Guedes, não, desculpa, mas tanto o presidente da Embratur quanto o ministro do Turismo deram declarações públicas da importância que eles identificam na liberação do jogo. Então, esse é um dos lados. Do outro lado, um lado tão importante, ou talvez ainda mais importante para o bolsonarismo, que é o lado dos evangélicos, a bancada evangélica, que é muito, mas muito contrária a essa ideia. A alegação deles é uma alegação também muito conhecida de que o jogo, ele é uma abertura para vício, para lavagem de dinheiro, para tráfico de drogas, esse tipo de coisa. E os evangélicos, eles têm sido muito enfáticos em falar que eles não querem conversa em relação a isso. O deputado Marco Feliciano, do Podemos de São Paulo, que é uma das principais lideranças evangélicas do Brasil e também é um grande simpatizante do governo Bolsonaro, ele foi até as redes sociais no fim de semana, falou que ele é simpático ao governo, que ele defende o governo, mas que nesse assunto ele está muito relutante em qualquer apoio. O presidente, o líder da bancada evangélica, o deputado Silas Câmara do Amazonas, também foi a público para dizer que não concorda com essa ideia. A exceção, nesse caso, é o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que nós lembramos que o Crivella, ele é bispo licenciado da Igreja Universal, ele é uma referência também no meio evangélico, foi senador, enfim, e o Crivella, ele está no lado oposto, ele está batendo o pé, dizendo que ele acha que o cassino, que a legalização do jogo, dos cassinos, seria muito positiva para o país, pelo menos um argumento que eu já falei agora há pouco, a questão do aquecimento da economia, de mais empregos, mais negócios, enfim, mas ele é a única exceção. Então, assim, esse assunto, se ele realmente for para frente, ele vai ver, vai fazer com que nós vejamos um choque entre duas correntes muito importantes para o bolsonarismo. Agora, é bom que você diga também o seguinte, né, Olavo, que esse tema aí, liberação dos jogos, ele entra, assim, num hall de assuntos que, me corrija se eu tiver errado, volta e meia voltam à pauta, né, retornam à pauta em Brasília. Perfeito, Márcio, é, tem um clube de assuntos, digamos assim, que eles nunca são, nunca são solucionados, né, que eles, todo ano, eles ficam em debate, eles entram, vai, entra em pauta, sai de pauta, e alguém fala, e alguém toma palavra, aí eu posso citar alguns exemplos, como, por exemplo, a legalização do lobby, né, que é aquele grupo de pessoas que quer influenciar os parlamentares para determinar, para algumas políticas públicas, a reforma política, a redução da maioridade penal, são temas que estão na pauta do Congresso, sem que os deputados, os senadores tomem uma decisão a respeito deles, e a legalização do jogo volta para esse assunto, entra também nesse assunto, vale lembrar que um dos projetos que está em curso no Senado, o projeto foi apresentado em 1991, 91, tem quase 30 anos isso, e o projeto continua lá tramitando no Congresso, então, assim, cabe ressaltar que esse debate, ele vai ser colocado agora, mas a chance de daqui a um ano, daqui a dois anos, a gente voltar a conversar, e o assunto está no mesmo estágio, é muito grande. Olavo Soares, de Brasília, obrigado, Olavo, até a próxima. Eu agradeço, é um prazer falar com vocês, até a próxima. Termina aqui mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário, aqui da Gazeta do Povo. Hoje você ouviu, durante minha conversa com o Fernando Jasper, vários trechos de reportagens da TV Globo e também da Globo News. O 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro, da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia, até amanhã.